Eu sou o Maestro! A partir do domingo que vem, um grande sucesso tá de volta no nosso Hora do Faro. Ô, que saudade que eu tava, Faro. É o bom e velho vai dar namoro com tudo que você adora. Tem o Hoje Não, Faro. As cantadas mais ridículas deste apresentador aqui. Você sabe qual é o hotel mais bonito do mundo? Não. Hotel Sorriso. Nossa! O Dança Gatinho. E claro, muita paquera e o povo querendo sair da solidão nessa quarentena. E ó, já tá todo mundo sabendo dessa novidade. Olha o vai dar namoro aí, gente. É, vai ficar bom demais. E agora é o seguinte, galera. Pode se preparar que o vai dar namoro vai ser amor. Não vai ser uma cilada, 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 cilada. É isso aí, galera que acompanha o canal do Hora do Faro. Gostaram do vídeo? Ó, não se esqueçam de se inscreverem no canal, comente, compartilhe e ative a notificação pra saber de todos os vídeos novos, tá bom? Toda semana tem mais conteúdo aqui no canal do Hora do Faro pra você. Beijão pra todo mundo. E a gente se vê. Tchau. Tchau.